Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos Deluca Olá queridos amigos Estamos iniciando a nossa conversa Nosso encontro semanal E nessa semana chamada de Semana Santa Nós temos um motivo especial de reflexão Que é relembrar os derradeiros dias Que Jesus passou pela terra Desde a última ceia Onde ele se reúne com os seus discípulos Onde ele toma o pão, reparte o pão Onde ele compartilha o vinho Onde horas depois ele vem ser preso Em virtude da traição de Judas Depois de preso é agredido É ferido É machucado Julgado injustamente Até ser crucificado E morto Mas depois O fenômeno Da ressurreição Da sua aparição em espírito Em seu corpo espiritual Aos discípulos comprovando A vida eterna Comprovando a sua presença Trazendo a mensagem Da vida Da vida Da vida que sempre segue Da vida que nunca se acaba Creio que ser Importante para nós também Pensarmos de alguma forma O que significa O que significa Particularmente para mim Esse calvário que Jesus passou Sabe, às vezes eu fico pensando Para mim Puxa vida Será que valeu a pena Para Jesus Ter passado o que ele passou Tendo em vista A minha pessoa A minha vida O quanto que eu estou Me permitindo Deixar-me permear Por esses ensinamentos Por essas lições Por esse sacrifício Jesus não se limitou A fazer curas Não se limitou A trazer palavras de esperança Não se limitou A alimentar a multidão A mensagem dele Foi tão radical Radical no sentido De viver na raiz A raiz do amor Da fraternidade Do perdão Da igualdade entre os homens Da amizade De Deus com as criaturas Jesus foi um grande amigo De todos nós Então a doação dele Foi tanta Que chegou até Ser incompreendida A ponto De ser morto A mensagem dele Incomodou tanto 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 Que as pessoas Não conseguiam mais conviver Com o homem Que amava Era muito amor Para a ideia deles Para a concepção deles Aquilo era impossível Jesus devia ser um louco Por isso que tentaram De todas as formas Calar-lhe a voz E achavam que Pendurando o corpo dele Na cruz A mensagem estaria apagada Mas que nada Estamos aqui Dois mil anos depois Falando dele Pensando nele Refletindo nele Mas as pessoas Que o mataram Que o crucificaram Que o machucaram Que o feriram Que o colocaram A coroa de espinhos Nós nem sabemos O nome delas Mas o nome de Jesus Entrou para a eternidade Mas devemos nos perguntar Será que entrou Em meu coração Que valeu para mim Esse sofrimento de Jesus Será que para mim A morte de Jesus Foi em vão Uma pergunta Que eu estou me fazendo Será que eu estou Pensando nos seus testemunhos Nas suas lições Na sua vida No que significou Todo aquele sofrimento Como é que eu estou Enfrentando os meus sofrimentos Me sentindo muitas vezes Injustiçado Esquecido Pela misericórdia divina Quando na verdade Jesus Ele que não tinha Culpa alguma Ele aceita O testemunho da cruz Ele aceita Porque ele Havia nos Exemplificado Coragem Tenham coragem Eu venci o mundo E ele venceu Jesus venceu A cruz Como nós também Vamos vencer Os nossos problemas Mas vencer De que forma? Matando? Criando inimizades? Odiando? Se vingando? Matando? Ignorando? Próximo? Não! Vejamos que na cruz Uma das lições Mais Imortais Que ele deixou Foi pedir perdão Aquelas pessoas Que estavam O agredindo O ferindo O matando Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem E quantas vezes Nós estamos Perdoando? Estamos julgando? Estamos condenando? Estamos excluindo? Estamos muitas vezes Até prejudicando? A cruz deve ter um significado Para nós O significado De que Através do nosso esforço Da nossa melhora Da nossa amorosidade Da nossa capacidade De compreender De perdoar De entender De ajudar Nós vamos Nos tirando Da própria cruz Dos sofrimentos Que hoje nós enfrentamos Porque a cruz de hoje São os pregos Que ontem Nós Certamente Andamos Colocando Na vida De outras pessoas Talvez Para não dizer Muito provavelmente Nós ferimos Nós crucificamos Os outros Nós excluímos Mas Jesus Veio E a missão Dele Não é uma missão De condenar Os pecadores Não A missão dele É o de nos resgatar Ele disse Que veio Para os doentes Como nós Não apenas Os doentes do corpo Mas também Os doentes da alma Os insensíveis Os orgulhosos Os orgulhosos Egoístas Que querem viver Exclusivamente Para si mesmos E muitas vezes Ignorando Que as pessoas São nossas irmãs Que nós todos Estamos no mesmo barco Fazemos parte Da mesma família Espiritual Então Jesus Vem nos chamar Jesus Vem nos acordar Jesus Vem trazer Uma proposta De vida nova Para nós E não é uma proposta De superfície Não é uma proposta Que se limita A frequentar Um templo religioso Uma vez por semana Tomar um passe Ir à missa Ir ao culto Não A cruz nos mostra Que a missão Nossa É no dia a dia É na família É no trabalho É como cidadão É na via pública É no trabalho É no templo religioso Também É onde estiver O nosso coração Quando duas ou mais Pessoas estiverem reunidas Em meu nome Ele disse Eu estarei com elas E ele não diz Que quando duas pessoas Estivessem reunidas No templo Não Onde O amor estivesse presente Lá ele estaria E é esse amor Que a gente vem relembrar Nesses dias Pensando em todo O calvário de Jesus Na sua entrega Na sua resignação Na sua demonstração De amor E sobretudo Na missão Da ressurreição Dizendo Depois para os apóstolos Eu estarei com vocês Até o fim dos tempos Estejam comigo Orem comigo Orem comigo Vigiem comigo Amem como eu amei Perdoem como eu perdoei E assim Cada um de nós Vai saindo Do próprio calvário Vai saindo Da própria dor E vai se libertando Da cruz do sofrimento Para as estrelas do amor Em nossa própria vida Cristo nos aguarda Cristo vive Hoje e sempre Você acompanhou na web rádio fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca Espanya 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 Música Espanya